Fala galera, tudo bem com vocês? Eu trouxe agora algumas atividades, alguns exercícios de revisão sobre classe de palavras e sobre sujeito. Antes da continuidade, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para receber os próximos vídeos. Pausem o vídeo e tentem responder as questões. Vamos lá então pessoal. Bom, a questão 1 ela diz, assinale a alternativa por causa das palavras sublinhadas, seja o substantivo e advérbio respectivamente. Substantivo pessoal, nós já vimos que é tudo aquilo que dá nome e advérbio é a palavra que tem a função de modificar um outro advérbio, um verbo, um adjetivo. Então olha só, a alternativa A lata de doce é dele. Lata é substantivo, dele é um pronome. A Inglaterra é um país muito bonito. País é um substantivo comum, muito é um advérbio. Opa, parece que é a alternativa B. Ok pessoal? Fale sobre tudo o que lhe perguntar. Tudo, um pronome, perguntar verbo. Também não atende o enunciado. As pessoas estão inconformadas. Pessoas, substantivo inconformadas, aqui é um adjetivo. Não atende o enunciado. A alternativa A. Os refugiados não queriam sair do alojamento. Também não atende o enunciado. Alternativa correta pessoal, alternativa B. Questão 1, resposta B. Olha lá o gabarito pessoal. Vamos para a questão 2. Temos um substantivo sobrecomum em... O que é substantivo sobrecomum galera? Substantivo sobrecomum são aqueles que designam pessoas sempre com o mesmo gênero. Ou seja, para eu designar jovem, eu posso falar o jovem, a jovem. Não é alternativa A. Alternativa B. O indivíduo. O indivíduo pessoal vai identificar tanto o sujeito do sexo masculino quanto do sexo feminino. Está ok? Então a resposta correta pessoal, alternativa B. Está ok? Vamos confirmar. Olha lá. 2. Alternativa correta. Alternativa B. Vamos para a questão 3. A expressão sublinhada em A1 quer que seja de satânico na pupila da onça. Funciona como... Então olha só pessoal, o termo grifado aqui, nesse caso especificamente é onça. O que é onça? Onça é uma palavra que designa um ser, que dá nome a um ser. Logo é um substantivo. Alternativa correta, alternativa A. Está ok galera? Vamos confirmar com o gabarito. Olha lá. Alternativa A. Vamos para a questão 4. Em... Os marinheiros têm ocasião de conhecer o mundo todo. Os termos grifados são... Os aqui pessoal, é um artigo. Está ok? Um artigo. Marinheiros. Está dando nome então substantivo. Está ok? Esse O aqui também é um artigo. Está ok pessoal? Então nós temos artigo, substantivo e artigo. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Olha lá galera, olha só. Alternativa D. Artigo, substantivo e artigo. Olha só o gabarito pessoal. Questão 4, alternativa correta, alternativa D. Questão 5. Meu cachorro morreu ontem. As palavras de fada são... Meu pessoal, é um pronome possessivo. Então vou escrever aqui pronome para depois a gente conseguir identificar. Morreu é um verbo, tá? E ontem é um adverbo. Então olha só. Nós temos pronome, verbo e adverbo. A única alternativa que é a T de enunciada, alternativa E. Está ok pessoal? Alternativa... Questão 5, alternativa correta, alternativa E. Olha lá o gabarito pessoal. Questão 6. Qual o tipo de sujeito da frase? A folha e a árvore caíram no outono. Então para identificar o sujeito pessoal, o que a gente tem que fazer? Identificar o verbo. O verbo é caíram. E nós fazemos a seguinte pergunta para o verbo. Quem caíram no outono? Resposta, a folha e a árvore. E olha só galera. Folha é um substantivo que dá nome, tá? A algo. E a árvore também é um substantivo que dá nome a algo. Logo, se temos dois substantivos dentro do sujeito, temos dois núcleos. Se temos dois núcleos, trata sujeito composto. Questão 6, alternativa correta, alternativa B. Vamos confirmar galera. Olha lá, alternativa correta, alternativa B. Vamos para a questão 7. Qual o sujeito predicado da frase? Os formandos organizaram a homenagem. Bom pessoal, primeiro para identificar o sujeito, nós temos que identificar o verbo. Olha o verbo galera. Organizaram. E eu vou fazer a pergunta para o verbo. Quem organizaram a homenagem? Resposta, os formandos. Então os formandos galera, é o sujeito, tá ok? E o que é o predicado galera? O predicado, tá? É a oração menos o sujeito, tá? Então se eu tenho o sujeito que está circulado, eu vou... todo o resto da oração é o predicado. Então olha só, os formandos é o sujeito, tá ok? Então não é essa. Olha só pessoal, alternativa B é correta, tá bem? Os formandos é o sujeito, tá? E predicado organizaram a homenagem, tá? Vamos confirmar com o gabarito pessoal. Vamos lá. Alternativa correta da questão 7, alternativa B. Vamos para a questão 8. Qual das frases abaixo o sujeito é indeterminado? A. O empregado do supermercado vendeu sua casa. Então primeiro o verbo tá aqui, vendeu, né? Quem vendeu sua casa, o empregado do supermercado. Então nós temos sujeito simples, não atende o enunciado. Livros e cinema são o meu passatempo preferido, tá? Quem são o meu passatempo preferido? Livro e cinema. Temos dois núcleos, sujeito composto, também não atende o enunciado. Lembrando que a questão é perguntando sujeito indeterminado. Gostamos de pular carnaval? O verbo é gostamos. Quem gostamos de pular carnaval? Nós. Então sujeito oculto também não atende o enunciado. D. Choveu muito hoje, né? O verbo chover trata-se num fenômeno natural. Logo, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Também não atende o enunciado. Só pode ser alternativa aí, né, galera? Vamos lá. Precisa-se de tradutor de inglês, tá? O verbo é precisa-se. Quem precisa de tradutor de inglês? Eu não sei, galera. Se eu não sei, trata-se sujeito indeterminado. Questão 8, alternativa correta, alternativa E. Vamos confirmar. Olha lá, pessoal. Vamos para a questão 9. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase? Os meninos, os homens e as mulheres viviam na fazenda da família. Primeiro, galera, o que a gente tem que fazer aqui? Identificar o verbo. O verbo viviam, tá ok? Quem viviam na fazenda da família? A gente tem que fazer essa pergunta para achar o sujeito. Resposta. Os meninos, os homens e as mulheres. E olha só, pessoal. Meninos é um substantivo. Homens também é substantivo. Mulheres também é substantivo. Temos três substantivos, logo, estamos diante de um sujeito composto, tá? E o núcleo são os três substantivos. Alternativa D e alternativa correta, tá ok, galera? Vamos confirmar com o gabarito. Olha lá. Vamos para a questão 10. Temos um sujeito elíptico. Pessoal, só lembrando que elíptico é o mesmo que oculto, tá ok? Ou desinencial, tá ok? Vou colocar aqui oculto. Então, eu coloquei essa outra forma, esse outro nome, que às vezes algumas provas, elas alteram a pergunta, né? Usando alguns sinônimos. Então, vamos lá. Alternativa A. Estamos cada dia mais desanimados com a escola. Quem estamos cada dia mais desanimados com a escola? Nós, né, galera? Então, sujeito oculto aqui é nós. Por que oculto, pessoal? Porque ele está escondido atrás da desinência do verbo. Olha só aqui, galera. O moço, tá? A desinência do verbo. O nós está oculto, está atrás, está escondido, está elíptico, tá ok? Então, alternativa correta, alternativa A. A questão B, pessoal, Luana terminou o namoro esse final de semana. Quem terminou o namoro esse final de semana? Luana. Então, é sujeito simples, não atende anunciado. Todos os empregados estavam satisfeitos com o trabalho. Quem estava satisfeito com o trabalho, né? Todos os empregados. Então, nós temos aqui sujeito simples também. Alternativa C, também não atende anunciado. Alternativa D. Eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Quem estamos adorando viagem? Eu, Alice e Lucas. Então, nós temos sujeito composto, porque há três núcleos também não atende anunciado. Por último, alternativa E. A escola das meninas era perto de casa, né? O que era perto de casa? A escola das meninas. Logo, nós temos aqui sujeito simples, tá ok, galera? Tá? E também não atende anunciado. Questão correta, alternativa. Questão 10, alternativa correta, alternativa A. Tá ok, galera? Bom, pessoal, por fim, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixe o seu like se gostou ou deslike se não gostou. E por fim, pessoal, eu deixei aqui outros dois vídeos a título de recomendação para vocês tirem. Muito obrigado. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.